Fortes indícios de uma organização criminosa que iniciou essa revenda de produtos falsificados não só no Distrito Federal como em todo o Brasil. A maior diferença entre o original e o falsificado é um selo de segurança, uma tarja cinza onde o consumidor pode ver de imediato nas prateleiras. Ele deve comprar o produto que tem a tarja cinza. O que não tem é o produto falsificado. É preciso que venha a delegacia para ajudar nas investigações. Nós agora iniciamos uma segunda fase para verificar a intenção dos estabelecimentos se é uma intenção dolosa, uma intenção culposa ou não sabia que o produto era falsificado.